Faz dois anos que Mariana recebeu uma notícia difícil de digerir. No primeiro momento é um choque, né? Te desestabiliza, né? Eu tenho duas filhas, né? Então a primeira coisa que a gente pensa é isso. O diagnóstico de câncer de mama veio em outubro de 2020. Apesar do susto, foi bem a tempo de enfrentar a doença, e isso graças aos exames preventivos. A mamografia e a ecografia mamária, as minhas sempre estavam rigorosamente em dia. Mesmo estando em dia, eu senti quando eu fui dirigir, eu senti o cinto de segurança, me incomodou. E daí eu conversei com a minha médica e ela disse, não, vamos pedir um mais detalhado, que daí foi a ressonância. Além dos exames, como é importante a gente também conhecer o corpo da gente, e quando tiver a sensação de que algo não está certo, né? Ir atrás. Essa atitude da Mariana é a mais recomendada pelos médicos. A gente deve se preocupar com qualquer coisa diferente que seja persistente. Vou dar um exemplo. Dor. É comum a gente ter uma dor. Mas uma dor, não importa onde, que não passa uma semana, duas semanas, três semanas, está na hora de procurar alguém para ajudar. E para reforçar esses cuidados, o dia 4 de fevereiro marca a data mundial de luta contra o câncer, a segunda doença que mais mata no planeta. A gente pode tentar prevenir hábitos de vida saudável, não fumar, tentar manter um peso mais perto do ideal, fazer exercício físico, mas mesmo assim nós não estamos imunes a ter um tumor. Então aí o segredo realmente é o diagnóstico precoce. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a previsão é de que 27 milhões de novos casos sejam diagnosticados pelo mundo até 2030. Aqui no Brasil, 700 mil novos casos devem surgir nos próximos dois anos. Qualquer população que fica mais idosa tem mais câncer. Por isso, talvez, que na nossa cidade, Porto Alegre, e no Rio Grande do Sul, a gente tenha taxas maiores, eventualmente, que em outras regiões do Brasil. O Brasil reflete um pouquinho também, além de alguns hábitos locais, alterações na faixa etária. O importante é que, mesmo estando previstos aumento no número de casos nos próximos anos, nós temos chance de aumentar a taxa de cura. Hoje em dia, com o diagnóstico precoce de cada quatro novos casos de câncer, nós temos condições de curar três desses casos. Mariana, por exemplo, começou o tratamento cedo. Uma batalha que deve seguir por mais dez anos. Quando tu entra no setor de oncologia, tem uma frase que diz ninguém combate o câncer sozinho. E é justamente isso. Eu acho que eu tive o privilégio, né, de ter uma rede de apoio maravilhosa, que me deu todo o apoio sempre. Isso fez com que eu estivesse na cabeça sempre, bom, tenho problema, sei do problema, que também é um privilégio saber do problema. Então vamos resolver o mais rápido possível.